A gente vai falar de beleza agora, mas eu tô tão feliz que a gente vai conversar com uma pessoa que eu adoro, que eu admiro muito, não só como pessoa, mas como profissional, acompanho o trabalho dele já há um tempão. E os santistas com certeza conhecem, se bem que as fronteiras dele vão além dos santos, né? O Oswaldinho Pires, que é um cabeleireiro, é um profissional incrível, antenado, fashionista. E a gente veio aqui, na sala Oswaldo Pires, aqui na Shape, onde você tá mais de um ano aqui, né? Então, a gente comemorou o primeiro aniversário dia 23 de setembro, no dia da primavera. Muito legal. Antes de mais nada, deixa eu agradecer também que você, agora com a sua presença aqui, a gente estreitando mais os nossos elos profissionais, né? Porque vou começar a cuidar de você, né? Você vai cuidar de mim agora. Os cabelos lindos, né? Tão bons. Cuidar de mim, daqui a pouco eu não vou ser mais assim. E eu vou falar, eu deixo nas suas mãos mesmo. Você pode fazer o que você quiser comigo, tá? Você tem uma responsabilidade, você tem uma imagem, você criou uma imagem. Isso é uma responsabilidade sua, né? Então eu vou tentar polir e, assim, levemente a gente vai dando uma graça, vez ou outra, em alguns toques, assim, sem perder a essência, né? Que é super importante. Eu vou até começar falando disso, porque a gente vai falar, lógico que eu vim aqui apresentar pra vocês, não apresentar o profissional Oswaldo Pires, que as pessoas conhecem, mas apresentar pra vocês o meu novo parceiro do programa, mas é lógico que eu vou ter um monte de perguntas pra falar, de fazer pra ele, sobre tendência, o que tá na moda, o que não tá, o que usa, o que não usa, o que vai mudar. Mas eu começo falando, aproveitando isso que você falou da essência, que você falou da minha marca. Realmente, meu cabelo é, mas nem por conta do problema, sempre foi assim, né? Então, às vezes, eu acho que eu tenho que mudar, que eu tô com essa cara, desde que eu me entendo por gente. Mas, só mais envelhecida, mas o jeito é o mesmo. Tem isso, as pessoas têm medo de mudar, porque eu vejo, tem mulheres que mudam, mudam, mudam toda hora. Mas você respeita a essência, você trabalha isso? Aí eu procuro trabalhar. Hoje em dia, é diferente, né? Você tratar da beleza. Você trata da pessoa, respeitando o estilo dela. Quando você pega uma pessoa que tem o estilo, que é você, que tem esse cabelo comprido, sempre teve, hoje tá mais claro, mas sempre respeitou esse seu visual, que é uma coisa mais lânguida, mais o cabelo, seu cabelo pede isso, que é um cabelo bonito, bem tratado e tal. Eu procuro manter, porque às vezes a pessoa tem a ideia, ou a falsa ideia, de falar assim, eu queria tanto mudar. Na verdade, não é um querer mudar, é estar numa situação diferente. Quando a gente trata de cabelo, você não consegue falar assim, ah, hoje eu tô assim, amanhã eu tô de outro jeito. A não ser que você lide com peruca. Ou então, você tem esse desprendimento, sempre teve na vida, sempre cortou curto e usava pra frente, pra lado, pintas, eu sei. Então, você sempre teve esse desprendimento, você vai ter ele pro resto da vida. Mas respeitar o seu estilo hoje é, acho que, o grande fator da moda, né? Que você coloca a moda no seu estilo hoje. Então, isso também que é uma outra pergunta que a gente tava conversando antes. A gente viveu aí uma época que as pessoas, tava alisando muito o cabelo, né? Muita química, química atrás. Porque se você alisa, a tua raiz vai crescer em quantos meses? Sei lá, um mês, dois meses, depende. E aí fica aquela coisa que ela alisa aqui, aquele carapim aqui, aí a pessoa vai, química de novo, e vai, química. Isso acaba mudando até o DNA do cabelo, né? Acaba mudando o DNA. Assim, hoje em dia a gente não trata só do fio, né? Tem o couro cabeludo, que é da onde vem, né? Essa terra produtiva, onde nasce esse fio. Então, e com o excesso de química, o couro cabeludo vai perdendo a força pra crescer o cabelo legal. Então, esse período aí de 15 anos que as mulheres foram vítimas e dependentes da chapinha e de deixar o cabelo liso, hoje tá por água abaixo. Eu tenho um lema hoje que eu acho muito importante, é um pouco vanguarda, mas eu quero trazer mais contemporâneo isso pra agora, que é, respeita seu cabelo. Ele você tem que ter como seu grande amigo. Porque se você não tiver ele como seu grande amigo, tiver ele como seu inimigo, você tem um inimigo todos os dias de manhã que acorda com você na sua cama e você não deixa ele na cama, né? Ele vai passar o dia com você. Então, você tem que ter, não investir numa guerra, você tem que ser parceiro, você tem que ser aliado do seu cabelo, acreditar que aquela forma que nasce em você faz parte do seu estilo e conviver bem com isso. E aí, nessa pegada, tá essa questão mais natural, né? Hoje, as pessoas têm cabelo crespo, vamos tratar o cabelo crespo, se ele é saudável, bem tratado, mais crespo, né? Mais crespo. Assim, lógico, se é um crespo excessivo, você pode baixar um pouco, até usar uma química muito forte. Mas não tirar da... Tem uma história engraçada que tem um amigo meu de Londres que veio pra cá, cabeleireiro lá, a primeira vez que ele veio no Brasil. Ele chegou no Brasil e falou assim, gente, eu não imaginei que eu fosse ver no Brasil tanta loira de cabelo liso. Porque a visão dele era a Gabriela, né? Todas as mulheres de cabelo com volume, que tem um charme muito tropical, né? Então, os dias todas lisas. Então, virou uma série que perdeu um pouco a graça, né? E uma coisa que eu acho que tá acontecendo com os cabelos hoje, eu acho que é a mesma coisa que a moda. Hoje, tá tudo na moda, né? Tudo voltou, mas assim, com um corte diferente, com um tecido mais inteligente, com mais qualidade. Eu acho que é a mesma coisa no cabelo. Tudo tá na moda, mas também pensando no tratamento, no saudável. Porque anos 80 foi aquela série de... Aquele cabelo pudro, assim, né? Aquela coisa horrível, né? Oitado, né? Ombreiras enormes. Era tudo em sério. Hoje, eu acho que você vê percorrer vários tipos de cabelo. Agora, a franja. Que hoje a gente vê muita gente com franja. Eu achava que era só até 10 anos de idade. Não, hoje pode ter franja. Olha, outra coisa que é permitida também hoje, assim, como coisas da moda que você vê numa mesma estação, ser coisas que você odeia e coisas que você ama. Coisas que você traz pro seu estilo e coisas que não cabem no seu estilo. É franja. E essa coisa de 10 e 80. 10 e 80 anos não tem mais. Aquela senhorinha que a gente tinha na nossa imagem infantil, não existe mais. A mulher hoje, ela é... Ela prolonga. Outro dia, ela nasce, né? É um menino... Que eu adoro. Começa aí. Aquela lá. Carolina Ferraz. Que eu achei ela incrível. E ela falou, ó. Ela tem 44 anos. Ela falou, sou uma mulher bonita. Eu não quero ser uma mulher aparecendo 20 anos, né? E eu achei isso muito legal. O que é isso? A gente vai envelhecendo, mas a questão é você ser mulher. Dentro daquilo, né? Dentro do seu estilo. Com as armas que você tem, né? Se entendendo. Se entendendo. E que isso é muito importante. Agora, então Fran, já pode, tudo pode. O negócio é bem tratado. Você acabou... Teve o último São Paulo Fashion Week. Que o Jodinho, ele faz vários estilos. Já tive... A gente já entrevistei ele lá. Ele já fez o meu cabelo. Pena que não tem imagem disso. Ele já filmou pra mim, lembra? Não tem imagem, não tem nada, eu não acredito. E aí eu me perdi. Teve uma hora que a gente tava no tumulto depois do desfile do Ronaldo Fraga. Aquele que ele fez as tranças com gelo seco, né? Foi ele que fez. Ronaldo Fraga, você faz sempre, né? E uma... Todo mundo querendo, porque o Ronaldo é uma estrela lá. Todo mundo querendo um tumulto depois que acabou o desfile. E eu me perdi do cinegrafista. Daí, eu com a câmera na mão. Nisso vem Constanza Pascolato. Você lembra disso? Oswaldinho, mira nela e clica aqui. Pedi pra ele filmar pra mim. Pra eu entrevistar ela, porque senão ela não ia esperar vir meus cinegrafistas. Daqui a pouco ela olha, tá me dando entrevista. Ela olha pra ele e fala, você tá filmando? O que você tá fazendo aí, atrás da câmera? Oswaldinho filmando pra mim no São Paulo Fashion Week. Mas esse já faz há quantos anos? Ai, já deve fazer uns... Uns oito. Uns oito. É, por aí. É, desde que... Eu acho que... Um oito a dois. Quando eu fui, eu já cubro há oito anos. Você já tava começando. Aí você faz Ronaldo, Fraga... Lino, Vila Ventura, Animale... Bom, tem os que vêm, que são os seus jornais, né? Não é fixo, é que aparece. E como eu tô indo também atender as segundas-feiras no Celso Camura, com a minha clientela de São Paulo... Eu vou começar... Toda vez que eu ligo segunda-feira, você tá lá? Tô lá. Toda segunda eu gravo, eu quero ver aquele que tá lá. E aí eu vou começar também a fazer os do Alexandre, alguns que ele faz, né? E como que é a criação? Como é que é o trabalho? Eles... Porque tem um tema, né? Normalmente, o Ronaldo Fraga, principalmente, Lino também, Lino Vila Ventura, também trabalha com temas e que acabam sendo personagens mesmo, né? Acabam sendo atores, né? Os modelos. Eles começam a viajar no personagem quando sentam pra começar a criar aquela coleção. Que é... Ai, essa mulher, ela tem um perfil tal. E aí eles começam a criar essa coleção em cima dessa mulher. Então eles já têm essa beleza mais ou menos concebida na mente deles. E aí sentam, com a gente, né? Que vai fazer a beleza, pra definir o que é viável, o que fica bom com aquelas palhetas de cores e com as formas, né? Porque a maquiagem você tem que casar com aquelas cores, a forma do cabelo tem que ter uma sintonia. Sempre com a batuta do estilista. Agora, o Ronaldo Fraga, ele desconstrói um pouco isso, né? Porque aí ele vai fazer esculturas, às vezes, na cabelo. O Ronaldo, ele é... Ele é diferente de todos os estilistas. O tema dele nunca é uma mulher criada na mente dele. Ele vai atrás ou de uma bailarina famosa, onde ele estuda a vida dessa pessoa. E aí, em cima dessa informação, que é um estudo histórico forte que ele faz em cima dessa pessoa, é que ele vai colocando ali pinceladas da vida dela, né? Então, teve situações incríveis. A gente já fez Mickey, orelhas de Mickey. Agora, os últimos... Esse desfile mesmo que você fez era chinês. Então, por isso, aquela quantidade de tranças era a China. Então, tem sempre um estudo mais poético. Teve um desfile dele da Nara Leão, que é homenagem à Nara Leão. Gente, que ele põe... Os sapatos eram fuscas. Os sapatos eram fuscas. Elas todas que nem Nara Leão. E aí, a decoração na passarela era como essas bolinhas meio que penduradas. Porque essa sala tá linda, né? Tudo arquitetura aqui do Leonel Fernandes, nosso arquiteto que a gente adora. Maravilhoso, chique. E eram umas coisas assim penduradas, mas bem espaçadas de barquinhos, né? E elas desfilavam pelos barquinhos. E aí, começa... Fernanda Takay... Olha, eu falo, eu fico arrepiada. Fernanda Takay cantando Nara Leão. Cara, eu chorei do começo ao fim. E daí, eu ficava com vergonha. Eu falei, eu não vou levantar daqui. Porque quando eu olho, tá todo mundo chorando. Eu falei, que bom, posso chorar. Todo mundo chora. Teve um que ele fez que eram... Não eram modelos, eram só... Os senhores e crianças. Era de... Sempre. Todo mundo se comove. Porque ele traz essa poesia. E você sente isso tão claramente, né? Porque você olha a roupa dele. É muito difícil você encaixar em qualquer estilo. Mas você sente o show, o espetáculo. A gente espera o espetáculo. É isso. E muito privilégio seu também de participar desse espetáculo. Ter a sorte de estar perto dessa pessoa que pensa, assim, tão passional, né? Tão bonito. Muito legal mesmo. Muito legal. Ai, que bom que eu vou ficar com você agora. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, eu quis trazer ele pra vocês, assim, pra gente conversar. E tá vendo esse bate-papo que a gente teve? É assim que a gente vai ter vários. E o que vocês também quiserem saber dele, pode mandar pelo meu Facebook, por mensagem, no meu e-mail, renataqueiroga.com.br, manda e eu vou passando pra ele, ó, elas querem saber. E eu vou estar aqui respondendo. Ele responde. Só tá dando pontapé inicial. Agora a gente vai começar o jogo. Boa sorte pra nós, Zé, isso, né? Nós já temos. I think you already know my name. I think you already know my name. Transcrição e Legendas Pedro Negri